A CIDADE NO BRASIL 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 Elevar nosso ego e ver que temos valor Usar as derrotas para cultivar os seus sonhos E seu suor para regalos Isso que eu proponho Não tenha medo do caminho Tenha medo de não caminhar Mesmo estando sozinho Toda trajetória tem percalço e tormenta Mas você tá calejado Eu sei que tu aguenta Nunca desista de sonhar E nem de acreditar Você não veio ao mundo Só pra vegetar Então pare e pense No que te fez parar Pegue seu melhor tênis E volte a caminhar Jamais desistar Acredite bem mais Com Deus que te dá o pão Sempre te estende a mão Mesmo sem força, sem chão Ele te ampara A paz A paz não está morta Até porque ela habita no coração Daquele que acreditar E nós Nós ficamos na torcida Pra que as pessoas se recuperem Das situações desesperadoras A saudade pode nos trazer lembrança Mas unicamente a fé Reaviva a esperança E te faz por apenas alguns minutos Voltar a ser criança Tipo a ponte da juventude Um CD consegue eternizar isso E se manter jovem Para todo o sempre Eu nunca vi um justo ser desamparado Nem a sua descendência Viver mendigando o pão Acredite bem mais Jamais desista jovem Você pode mais Eu sei disso Nós acreditamos nisso E isso basta Eu sei que você tem que ser desamparado E isso tem que ser desamparado Eu sei que você tem que ser desamparado Obrigado.